Canal do Otário faz alusão a Nando Moura e gera treta pesada entre os youtubers. Ambos gravaram vídeos e respostas e correndo por fora, até o Mamãe Falei Falou. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Rio de Janeiro e Autogred, apresentado por Daniel Wilson. Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York treta com nova notícia no ar. A treta entre Nando Moura e Canal do Otário está agitando a internet nos últimos dias. Tudo começou quando em um vídeo do Canal do Otário, supostamente ele fez uma alusão ao Nando Moura, colocando no vídeo uma coxinha com uma bandana na cabeça pedindo a intervenção militar. Logicamente esse vídeo chegou até o Nando Moura, que logo fez um vídeo resposta. Onde ele explicou os supostos motivos pelos quais o Otário estava fazendo isso. No vídeo o Nando disse que o Otário tinha convidado para participar de um podcast, que de início o mesmo aceitou numa boa. O problema começou quando o Nando decidiu comunicar às pessoas que cuidam de seu canal. E foi aí que o rebuliço começou. Alguém informou ao Nando que o Otário já tinha zombado da morte de seu pai, juntamente com também youtuber Maestro Boggs. Após saber disso, o Nando desistiu de participar do podcast pelo fato de não se aliar com covardes de merda. Isso segundo o que o mesmo falou em seu vídeo. Após esse vídeo do Nando Moura, o Otário resolveu postar um vídeo explicando tudo o que aconteceu nessa live. Segundo o mesmo, o Nando tirou a fala de contexto e destacou somente um trecho, onde um integrante do canal disse as seguintes palavras. Cadáver putrefato. Ainda segundo o mesmo, a palavra cadáver era se referindo a então ex-presidente Dilma e não ao pai do Nando Moura. Sobre a coxinha com uma bandana, o Otário disse que era inspirado no Nando Moura. Porém, o personagem em si era para sintetizar todos os delírios da extrema direita conservadora. O vídeo teve 15 minutos e estará na descrição, juntamente com todos os outros a respeito do caso. Continuando, o Nando Moura postou um outro vídeo rebatendo o vídeo resposta do Otário. Que logo de cara, diz ter previsto como seria a resposta e ainda posta um print, onde ele mesmo diz Querem apostar quanto que o arrombado vai tentar mais uma vez o famoso. Veja bem, não estava falando de você. Foi só um mal entendido. Tudo não passou de um erro na sua interpretação. Nesse vídeo, Nando pegou mais um trecho da live, onde o Otário diz a palavra malacoizinho. Dando a entender que eles realmente estavam se referindo ao Nando Moura. Segundo isso, no vídeo do Otário, há várias pessoas dizendo que quando ele disse malacoizinho na live, ele estava se referindo a um inscrito que acompanhava a live pelo chat. A treta ainda está rolando e a qualquer momento podem surgir mais respostas de ambos os lados. Na descrição haverá links para os vídeos que foram mencionados aqui. Além dessa discussão, o Mamãe Falei resolveu falar. Afinal, ele também foi mencionado no vídeo do Nando Moura. Inclusive, ele apareceu dizendo não gostar do músico. Em seu vídeo, ele explicou o porquê ele disse isso. E ainda deixou claro que o Nando Moura é sim uma boa pessoa. Inclusive, o convidou para brigarem juntos contra o Estado na economia. Todos os vídeos sobre o caso estarão aqui embaixo na descrição. Agora com vocês, depois de entenderem toda essa história, como concluírem esse caso? De que lado você está? Deixe aqui nos comentários. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!